Yasmin, eu queria falar um negócio com tu, mas eu tô meio sem jeito. Ah, menino, tu é meu irmão, vai, fala, desembucha o que que é. É que você sabe, eu nunca fiquei com ninguém. Sim, e? Então, eu nunca beijei. Sim, e o que que tem? O que que você quer saber? Eu quero saber como que se beija. Porque se tiver alguma menina querendo ficar comigo, como que eu vou beijar? Hum, ele querendo ficar com alguém, eu quero saber quem é. Ah, nada, deixa. Já que você não pode me ajudar, então deixa pra lá. Não, pera, pera. Olha, tem duas coisas que eu te aconselho a fazer. Uma delas é treinar no espelho. Treinar no espelho? Como assim? Ah, você vai beijar o espelho como se estivesse beijando uma pessoa. Que nojo, o espelho vai ficar todo babado. Ah, outra coisa que você poderia fazer era flexão de boca, eu acho que a Zéia é melhor. Flexão de boca? Como é isso? Ah, você bota a boca no chão e vai fazendo flexão. Ah, acho que esse jeito o teu não funciona. Juninho, o que é? Tá fazendo o que aí? Tô. Limpando o espelho. Ah, sei que você tá beijando o espelho. Não. Olha, depois a gente precisa concluir aquele trabalho, tá bom? Juninho. Oi. Você tá fazendo o que aí no chão? Eu tô procurando o meu lápis que caiu ali embaixo. Eu pensava que você tava fazendo flexão de boca. Não, que isso. E já achou esse lápis? Tá ali. Ah, tá bom. Ó, vamos lá fazer aquele serviço lá, né? Uhum. Irmã, acho que eu tenho que descobrir outro jeito de beijar. Por quê? Eu tô de rar. Ah, tá ali. Ah, tá ali. Ah, tá ali.